Acho que todo mundo gosta de um crossover. Vingadores mostrou que juntar universos diferentes dá certo, a galera gosta. Melhor ainda quando são crossovers que a gente só sonhava e nem imaginava que poderia acontecer de verdade. Godzilla vs Kong, uma cilada para Roger Rabbit, Homem-Aranha sem volta pra casa e nos games isso acontece também. Falando especificamente de RPGs, a gente tem o muito conhecido Kingdom Hearts, que tem a maior mistura de personagens e franquias da Disney em um único jogo. Além de contar com Final Fantasy também, mas esse já é muito conhecido de vocês e eu quero trazer outros muito bons. Eu só peço cuidado, pois a chance de você se viciar nessas dicas é alta. Bora lá! Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Esse primeiro aqui, pra mim, devia estar no mesmo patamar de reconhecimento que Kingdom Hearts, que é Nanko vs Capcom. Um JRPG híbrido do PS2, ele é meio tático e meio ação. É o tipo de jogo que você diz, sou fã, quero service. No jogo, você avança por níveis que se desbloqueiam conforme você progride, mesclando narrativas e combates em equipe. Além disso, você pode praticar em níveis de treinamento e comprar itens para aprimorar personagens com dinheiro adquirido. Durante as lutas, na fase tática, os personagens usam pontos de habilidade para executar suas ações. A ação varia com personagens que possuem habilidades diferentes e especializações em ataques de curta ou longa distância. Quando os personagens partem para o combate direto, a visão do jogo muda, fica uma visão horizontal, como na dos primeiros Tales of, e aí você tem que ser ágil para dar as sequências corretas de botões que liberam ataques e combos, que aumentam a experiência, enquanto a fadiga limita a frequência de ações. Infelizmente, esse RPG tão legal nunca chegou oficialmente no ocidente, mas os fãs, a gente sabe, que não se dão por vencido quando a tarefa é localizar um jogo e fizer uma versão traduzida em inglês. E adivinha quem tá por trás dessa belezinha aí de mistura dos mundos? A Monolith Soft, a mesma equipe criativa de títulos como Xenoblade e Xenousaga. Xenousaga, que inclusive faz parte desse crossover aqui, junto de várias outras, como Street Fighter, Mega Man Legends, Tales of Destiny, Captain Commando, Tower of Druaga, Tekken, Darkstalkers, Clonoa, Dino Crisis, Ghosts and Goblins, tem mais, né? Esse é só um pouco aí que eu citei, só pra você já sentir a vibe. Esse RPG tem uma continuação, que é o Project X Zone, do 3DS, muito bom também, agora adicionando a SEGA na jogada, e esses crossovers nasceram de Nanko Super Wars, do Wonderswan Collor, que eu nunca joguei, mas ainda tenho muito interesse em conhecer. Agora, se você prefere algo mais das antigas, e que ao mesmo tempo vai te jogar toda uma fase da sua infância e adolescência de uma só vez, esse RPG do Nintendinho deve ajudar. Vocês já ouviram falar nos jogos de crossover das Shonen Jump alguma vez, né? Provavelmente aí o Jump Superstars, ou Jump Ultimate Stars, que juntam vários heróis de várias séries de anime e mangá em uma única aventura. Mas talvez você não saiba que o pioneiro desses crossovers foi um jogo chamado Famicom Jump Hero Hitsuden, lançado em 1988. Esse era um jogo que reunia vários personagens famosos da Shonen Jump daquele tempo. Nesse jogo você entra na pele de Hashimoto, o protagonista, e embarca em uma jornada por cinco áreas distintas, depois de cair no mundo dos mangás. Cada uma dessas áreas tem suas próprias linhas temporais, passado, futuro, enfim. O objetivo é enfrentar o Rei Piccolo e outros antagonistas de cada área, além de reunir uma equipe com 16 heróis de diferentes franquias. E apesar de ser um jogo muito antigo do Nintendinho, ele tem sua variedade. Cada região oferece minigames únicos que refletem aí as séries representadas. Por exemplo, você pode se encontrar escalando uma torre em um treino com o Joseph Joestar do Jojo Observe Adventure, ou então disputando um intenso combate entre Kenshiro e Kaio em Feast of the North Star. E tem séries que fizeram parte da sua vida, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Super Campeões. E como o RPG não saiu no Japão, existem patch em inglês, para você aproveitar sem essa barreira do idioma. E claro, já que estamos falando de Famicom Jump, a sua sequência The Strongest Seven, também do Nintendinho, vale a pena uma conferida, já que aqui o RPG deu um passo além e trouxe inovações tanto na forma de jogar quanto no seu design. Eu não achei patch ao menos em inglês para esse, mas talvez valha a pena ao menos um esforçozinho para tentar em japonês mesmo, até pelo nome de quem está por trás desse jogo aqui, já que a supervisão foi feita por Yuji Hori, o criador de Dragon Quest, o que talvez seja um indício nas evoluções que foram feitas para o jogo anterior. Você deve ter percebido pelo nome que a quantidade de personagens com quem pode jogar são 7, e ao invés de ter um personagem original só do jogo, aqui você inicia escolhendo um dos 7 heróis de diferentes universos e ao longo do RPG tem a chance de reunir os demais. Você só pode usar 3 desses heróis simultaneamente, seja explorando o mundo ou enfrentando inimigos nos combates por turnos. Os demais ficam em uma espécie de templo que funciona como uma base onde você pode alterar os membros da sua equipe. Nesse aqui, particularmente, dos 7, eu só conheço o Goku de Dragon Ball e o Joseph de Jojo, mas quem sabe aí vira uma oportunidade também para conhecer novos animes. Agora, avançando no tempo e indo para o Dreamcast, se você é fã da SEGA, vai achar esse RPG aqui incrível, o SEGA HH. Esse é um jogo bem único, lançado em 2001, bem na reta final do Dreamcast. Aqui, você é o CEO da SEGA, enfrentando desafios financeiros e adversários bem inusitados, com a missão de fazer a SEGA dominar o mundo dos games. A jogabilidade é bem original. Para superar os rivais, você precisa usar palavras, vamos dizer assim, afiadas, atirando insultos que podem ir de críticas pesadas até zoações sobre a jogabilidade dos jogos dos rivais. O RPG é recheado de humor e referências ao universo dos games, o que pode te fazer querer anotar cada detalhe para não perder nada. Mesmo sendo um título aí fora do comum, a diversão é garantida e também você vai dar muitas risadas. O SEGA HH não teve uma grande campanha de marketing na época, com um orçamento de apenas 200 dólares, que equivaleria aí a cerca de 390 reais da época. Foi um dos últimos lançamentos para o Dreamcast e ficou confinado no Japão. E tem muitas franquias da SEGA que fazem aparições aqui, Sonic, Alex Kidd, Phantasy Star, Knights, Shenmue, Golden Axe, e ainda faz referências a outras séries que não tem nada a ver com ela e que são até exclusivas de outros consoles. Mario, Final Fantasy VIII, Metal Gear Solid, Pokémon... Tem muita coisa para conferir, como eu disse, vão ser várias referências que você vai querer anotar mesmo. Apesar de haver esforços para traduzir o jogo, uma versão em inglês completa ainda não existe. No entanto, há vídeos na internet com legendas feitas por fãs que ajudam a entender o jogo. E se você se interessa por traduções, há um grupo chamado DTOSR Project que está trabalhando nisso e até disponibiliza arquivos para quem quiser tentar traduzir para o seu próprio idioma, como o português, por exemplo. Se você tiver interesse em fazer isso, pode procurar esse grupo e pegar os arquivos tranquilamente, que a comunidade agradece. Mantendo ainda o foco no Dreamcast, tem outro jogo que também é um crossover chamado Time Stalkers ou Climax Landers no Japão. Esse é um RPG bastante interessante porque junta personagens de vários jogos da Climax Entertainment, a empresa que criou esse título. O que torna esse jogo especial é a sua combinação de elementos de dungeon crawler com características de roguelike. Isso significa que cada vez que você joga, as masmorras mudam porque elas são geradas proceduralmente, oferecendo sempre uma nova experiência para o jogo. Ele é praticamente um Mystery Dungeon roguelike e, assim, naqueles tempos, roguelikes não eram muitos bem vistos pela crítica. Então, isso contribuiu para ele ficar meio esquecido. Faz um tempo eu fiz um vídeo sobre outro jogo, o Final Fantasy XII Revenant Wings, para o Nintendo DS, que tem um sistema de combate que lembra os jogos de estratégia em tempo real, os RTS, como o Age of Empires. Curiosamente, Time Stalkers também mistura estratégia em tempo real com combates por turnos, o que não era tão comum naquela época. O que é legal é que você pode capturar monstros até os chefões e, diferente de outros jogos de masmorra, você consegue manter algumas melhorias e habilidades que adquire durante suas explorações, como títulos e classificações. Há muito mais no jogo do que apenas isso, mas espero que isso dê um panorama de como ele é. Ah, e claro, quanto aos crossovers, eles incluem Land Stalker, Lady Stalker, Mysteria The Helms of Lore, Shiny in the Darkness e Shiny Force. Quem é das antigas deve saber bem quais são esses jogos, mesmo que não tenha jogado. Se você não conhece nenhum, é a chance para, apenas em um jogo, já despertar o interesse em vários outros. Pulando para a geração do PS3 e Xbox 360, existe um jogo que conta com um mundo bem atípico que, basicamente, puxa as várias almas de vários personagens famosos de JRPGs. E isso faz com que todos esses personagens precisem se unir e bolar um plano para barrar esse mundo enigmático de continuar pegando suas almas para, assim, conseguirem retornar aos seus lugares de origem. Esse é o Cross-Edge, RPG desenvolvido pela Idea Factory, com personagens de jogos da Capcom, Nipponichi, Bandai Namco e Ghost Corporation. A jogabilidade, principalmente o jeito de lutar no jogo, é bem interessante. Você entra num combate por turnos, mas com um toque especial. Os ataques que você escolhe e a ordem que você decide fazem toda a diferença, resultando aí até em golpes mais potentes. E tem mais também, apesar de você poder andar à vontade pelo mapa geral, quando chega nas masmorras, a coisa muda de figura, virando aí um jogo de plataforma com rolagem lateral. Plataforma mesmo, tipo as masmorras do Valkyrie Profile. As franquias envolvidas nesse crossover aqui são bem interessantes, pra não dizer que é quase um rolê aleatório mesmo. Olha só, Atelier Mary, Manakémia 2, Darkstalkers, Disgaea, Arthur Nelico, Spectral Souls e Blazing Souls. Agora, só um adendo é que, infelizmente, a versão do Xbox 360 só existe no Japão. Então, pra você jogar, vai precisar procurar a versão do PlayStation 3 mesmo. E o Nintendo DS recebeu um crossover que eu creio ser o que eu menos imaginaria que poderia acontecer. Principalmente porque envolve a super conhecida franquia Pokémon, como algo talvez não tão conhecido por aqui, que é a série de jogos Nobunaga's Ambition. Esse jogo de estratégia coloca você no papel do próprio Nobunaga, tentando unificar o Japão. É uma série bem veterana, com muitos títulos lançados, tendo o primeiro em 1983, mas poucos chegaram a receber localização no ocidente, sendo o mais recente de 2017. E essa série se juntou a Pokémon pra trazer Pokémon Conquest. Esse é um RPG que se passa na região de Hansei, dividido em 17 reinos que estão sempre brigando. Existe uma lenda por lá que diz que quem dominar todos esses reinos vai ter a chance de encontrar um Pokémon lendário, o criador da região. Então, em Pokémon Conquest, você entra nessa aventura pra juntar todos esses reinos. E essas conquistas durante a jornada irão fatalmente levá-lo a enfrentar o próprio Nobunaga, que já tem aí um bom pedaço da região nas mãos. Quase todos os 200 guerreiros em Pokémon Conquest são baseados em uma figura histórica real da época dos reinos combatentes do Japão. 37 deles se destacam dos outros como Senhores da Guerra, que se distinguem por terem ícones dourados, sprites únicos, histórias individuais pós-jogo e serem capazes de se transformar, tornando-se mais fortes de maneira semelhante à evolução do Pokémon mesmo. E esse RPG é um quebra-cabeça tático onde você forma duplas entre esses Senhores da Guerra e Pokémon, e claro, podendo evoluir ambos de uma forma a adicionar aí uma camada a mais de estratégia. Você decide como e quando vai conquistar cada reino, dando aí seu próprio toque à jornada. Principalmente pra quem não conheceu o Nobunaga's Ambition, essa é uma boa e acessível porta de entrada. Mas quais outros crossovers que você já jogou nos RPGs e gostou bastante? Comenta aqui embaixo e aproveita pra se inscrever e acompanhar a casa dos RPGs. Eu espero vocês no próximo vídeo, então um forte abraço e até lá!